O que é a campanha? De um cenário para outro com mais facilidade Claro, eu vou mostrar aqui a parte mais simples Utilizando o cenário single player Não vou fazer aquelas transições toda elaborada Aquela coisa toda Vou mostrar a vocês mais ou menos o que é Para vocês terem aquela ideia de como funciona isso Agora as cutscenes que nós chamamos Aquelas animações, aquelas coisas que colocam no cenário Isso aí vai ser por conta de vocês Tá certo? Bom, vamos lá Não é muito difícil fazer uma cutscene Não é muito, a minha praia Eu não tenho muita paciência na verdade Eu acho legal ver aquelas coisas Sem fazer algumas, embora não fique uma perfeição Vou até fazer umazinha para, não aqui Mas num outro vídeo é para ter uma ideia Mas eu não sou bom nisso não Realmente fazer as missões Agora fazer aquelas cutscenes, aquela coisa Aquela perfeição, tipo um cinema mesmo Isso aí eu conheço um cara que faz show Mas não é muito a minha praia Porque realmente eu nunca tive muita paciência Mas é bacana Se vocês tiverem paciência, é show de bola Eu vou falar uma coisa Eu falo a vez de cenário, essas coisas para vocês Assim Porque nem sempre quando você cria um cenário Galera Você quer aquele cenário para jogo Pô, eu conheço muitos canais Que tem assim, as vezes o pessoal jogando Mesmo em multiplayer Ele faz aquelas lives, né? Então, se a gente gosta de assistir aquilo Eu, inclusive Então, as vezes você pode criar um cenário Porque de repente você quer criar aquele cenário Você quer postar aquilo como se fosse um pequeno filme Criar uma missão de um filme E jogar para o pessoal assistir aquilo depois No seu canal, sei lá O que você tem só a fazer com isso, né? Então eu estou falando assim A minha função aqui é Mostrar a vocês como criar um cenário Agora O que vocês vão fazer com isso aí? Vocês vão fazer essa missão para o colega Um servidor Ou vocês vão querer fazer uma coisa num canal Jogar para o pessoal assistir E ser com você Beleza? Vamos voltar ao foco do nosso negócio aqui Olha só Quando você tem aqui Ah, sim Outra coisa que eu quero falar a vocês Quando você cria Por exemplo Um cenário Vamos se adiantar um pouco E você salva o cenário Como cenário Naquelas missões Aquela coisa Ele fica no cenário Que você pode abrir e editar Naquela pasta missões Lá no meu documento Agora Você tem a opção De salvar ele como PBO Quando você exporta ele Para single play Ou multi play Ele vai ser exportado Para uma pasta lá no arma No formato PBO Se vocês notarem Lá agora Já tem um arquivo PBO Chamado teste 1 Estratis lá Depois eu vou mostrar a vocês Numa tela antes dessa daqui Quando você vai escolher Abrir lá o editor As coisas Então é isso aí Ah, mas eu posso então criar Para cada cenário Uma tarefa? Não Necessariamente não Você pode criar Quantas tarefas você quiser No seu cenário Tudo que você tiver que colocar No seu cenário Você vai colocar Olha só Se o seu cenário Englobar Você ter 2, 3, 4, 5, 6 tarefas E Que uma é destruir uma base Outra é pegar um laptop Outra é matar um cara Outra é estar em uma posição Outra é defender uma posição Aí chamar tropa Todos aqueles arquivos SQF Para aquele cenário Que você está criando Vai ter que estar na pasta Daquele cenário Por que eu estou falando isso? Porque a estrutura Para você criar a campanha É diferente Da estrutura simples De um cenário só Vocês vão entender O que eu estou falando Daqui a alguns minutos Tá certo galera? Então vamos lá Com calma Olha só Aqui eu tenho uma tarefa 1 Tá Normal Pegar a maleta Tá Tá aqui ó Normal Coloquei aqui ó Destruir caixa de munição Que é essa caixinha Caixa de munição Ah sim Isso aqui é pra Isso aqui eu vou pegar a maleta E na ativação dele Vai me mandar destruir Essa caixa de munição aqui À medida que eu terminei Essa tarefa aqui Ele vai me mandar pra cá Quer destruir a caixa de munição Né Caixa de munição Aqui É a mesma Charopada E aqui galera Esse Esse Trigger aqui Tá Esse trigger aqui Tem uma coisa legal Que eu quero mostrar a vocês aqui Isso aqui vocês encontram Lá no Arma Sample Vocês entram lá no Steam Baixam lá E colocam na pasta Lá do Arma Lá tem esse modelo Mais ou menos Pra você fazer essa transição de cenário Isso que eu vou usar aqui Pra mostrar a vocês Caso vocês não tenham Vocês entram lá no Steam Baixam lá E dê uma olhada Que vocês vão entender melhor Então eu quero mostrar a vocês Uma coisa no trigger aqui Que eu vou ver se confunde Com pessoas que estão iniciando Olha só Este trigger Ele tem uma função de que? De encerrar a minha missão Não é isso? Então ele vai encerrar a minha missão Só que o trigger Ele te apresenta duas formas Ele te apresenta Essa forma aqui End 1 End 1 End 2 End 3 É a forma que vai terminar Tá? Eu acho que eu já mostrei isso a vocês 1 termina assim Com aquela telinha preta 2 termina Então várias formas que ele encontra Para terminar a sua missão Para dizer que a sua missão Foi completada Eu escolhi End 1 ali Mas olha só Eu e esse ali Aqui, tá vendo? 9 E aqui eu deixei 0, 0, 0 Que é o countdown É o tempo que ele vai demorar Para ser ativado Para este trigger Ser ativado Mas por que você está falando assim? Porque eu simplesmente escrevi isso aqui dentro Isso aqui ele vai fazer o que? Esse hint aqui galera Nesse caso aqui Essa parte verde aqui É dispensável Tá? Se eu fizer isso aqui Não vai fazer diferença Só para chegar aqui Exponde, leapfile Não vai fazer muita diferença Tá certo? Deixa eu dar o cancel aqui Vamos ter que escrever outra vez O que eu coloquei aqui Simplesmente É para você ver Isso aqui está escrito lá Eu copiei do jeito que estava lá Isso aqui você pode alterar Como você quiser Botar 10 segundos 11 segundos 3 segundos Não importa Isso aqui galera Vai ser executado Para dar final A esse cenário Ele vai concluir Essa missão Esse cenário Para mim Entenda bem Isso é diferente Da ativação Desse trigger aqui Aqui Depois que o trigger For ativado Ele vai demorar 3 5 10 Não importa Se eu botar aqui 10 Ele vai demorar 10 segundos Se eu botar 5 Ele vai demorar 5 segundos Eu vou botar Se eu botar 4 Para não ficar muito longo também Então depois que esse trigger For ativado Ele vai esperar 4 segundos E vai dar o end mission Tipo 1 Para mim Que é esse tipo aqui Está certo? Esse tipo aqui E se eu chegasse E fizesse assim Colocasse aqui 10 segundos 10 segundos Pode ser que não for Estou jogando 10 aqui Só de amostra Tá galera? O que que iria acontecer? Isso iria dizer o seguinte O trigger demorar 10 segundos Para ser ativado E depois Ele iria esperar Mais 4 Para terminar a missão Porque isso aqui Vai ser executado Depois que o trigger For ativado Não é isso? Então Para o trigger ser ativado Ele tem que esperar 10 segundos Agora Então o que eu estou falando Vocês tem que ver Isso daí Dentro do cenário De vocês O tempo que você quer Para aquela ativação Eu posso colocar Esse aqui 1 segundo 1 segundo 1 segundo Ele vai demorar 1 segundo Para ativar Esse trigger E depois Ele vai esperar Mais 4 segundos Sleep 4 Aqui É para dizer o que? Dorme 4 segundos Antes de você Terminar a missão Então Isso aqui tem o mesmo Papel do sleep Entendeu? Então vou deixar com um ali Só para vocês verem Como é que é Aí ou seja Vocês vão salvar O arquivo de vocês Com tudo o que precisar Com o description Com os sons Que vocês estão usando Com os diálogos Que vocês estão usando Com os rádios Que vocês estão usando Com as fotos Que vocês estão usando Tudo concernente A esta missão Vai ter que estar Dentro da pasta Da missão Nessa pasta aqui Não vai ter muita coisa Porque realmente Não tem nada para colocar Eu só coloquei aqui Como demonstração Tá certo? Então sabe aquele cenário Que nós fizemos Alguns que eu joguei aí Na Operação Coringa Outros aí Que tinha aquele monte De coisa dentro Então pois é Aquelas pastas Todas vão ficar Dentro da missão Tá certo? Agora vamos lá Para o teste 2 de strata Vou vir aqui Vou abrir Vocês já estão notando Que tem uma diferença aqui Tá vendo? Eu tô aqui na pasta My test Campaign 2 Campanha 2 Missões Então vamos lá Teste 2 Eu abrindo aqui Eu vou entrar no teste 2 Que é um outro cenário Aí você vai falar Ah, então eu vou começar Com a missão 3 Não Você vai começar com a missão 1 Não é um outro cenário Não Você pode viver um dia E querer jogar esse cenário Separado Pode Você pode jogar individualmente É só pegar o cenário original Pronto Salvar ele como PBO normal Para multiplayer Ou chegar aqui Você pode exportar ele Para single play Ou multiplayer O cenário Vou até exportar esse aqui Também para single play Você vai chegar Mas pode Ou seja E você pode jogar ele separado Não precisa jogar ele na campanha A campanha é uma forma Que você escolheu Para condensar Porque você achou melhor Fazer assim Sei lá Porque você preferiu Fazer assim Não é? Não é necessariamente Não é obrigatório Os cenários São individuais Você que faz a união Então vamos lá Tarefa 1 Normalmente Matar o inimigo Aí você vem aqui É a mesma coisa de sempre Não há mistério E aqui Vai para outra missão Você vai botar o MMDH Alarve e enemy Não tem mais nada No trigger Esse aqui é o soldadinho Então eu botei aí Descabe Ai move Botei o cara Impedindo ele de se mover Coitado Só poder matar ele Brincadeira Covardia Mas vamos lá Ah sim galera Foi até bom descer aqui Eu quero mostrar uma coisa a vocês Eu uso aqui Tá bem Esse bichinho aqui É um add-on Você deve conhecer já É o eating enhanced Você baixa lá no Steam No Amarok não tem mais jeito O Amarok não existe mais O site Amarok não existe mais Então o que acontece Aqui você clica nele Ele te dá algumas opções Ou melhor Ele te dá várias opções Por exemplo Aqui ó Object AI Ou seja É Ah AI Aqui você não viu Os soldados controlados pelo computador Aim Shake Aim Speed Aim Accuracy Ou seja Não sei se existe mod aqui em português Tá galera De repente existe Não sei Tá vendo aqui ó Essa aqui é a precisão de milha Aim Accuracy O que você faz Se você colocar 100 aqui O cara acerta a mosca voando Se você colocar aqui Ele não consegue acertar um paio A um metro de distância Então Seria mais ou menos isso Entendeu galera São aquelas coisas Quando você dá o spawn Naquele soldado Você não faz lá Né Aquela coisa assim É Olha lá o flin zero Ou então A precisão de mira do cara Você não cria lá Junto com ele nos atributos Não é no script Pois é Isso aqui é pra te ajudar A fazer isso Só que como eu praticamente Eu não uso o soldadinho na tela Quase sempre eu uso isso aqui É Dando spawn Eu raramente uso isso Eu uso mais no script Mas eu raramente uso aquela coisa Né Eu uso outras coisas Desse mod Mas não necessariamente essa daqui Mas pra quem gosta de colocar na tela Um soldado Alguma coisa Tanto dá pra fazer isso Com os players Tá vendo ó Como também dá pra você fazer Com o Com a Com a AI Né Com o computador Tá vendo Eu posso colocar Aqui ó O caso Precisão de 100% Velocidade de mira 100% Entendeu A mira vai tremer Vai nada Aqui Entendeu Aqui ou seja Quanto menos eu botar Menos treino Essas coisas assim Tanto serve pros players também Tá Pois é Normalmente galera Às vezes Com o single player Você já pode colocar o player Com a tropa aqui Agora Quando você vai jogar No servidor Logicamente você vai dar spawn Logo em todo mundo Inclusive o player Você já coloca o loadout Dei lá Não dá spawn Logo spawn Quem quiser E pronto Acabou Mas isso aí Você pode colocar também No servidor O cara físico aqui Como você quiser fazer Mas isso aí é outra conversa Vamos lá Então galera Eu terminando essa missão Eu vou vir pra essa segunda tarefa aqui Que é destruir a caixa de munição Tá escrito em inglês aqui Mas Deixa eu botar aqui em português Porque às vezes Eu ficava escrevendo Você trouxe aqui Destruir Caixa Munição Tá aí Tá aí Eu queria tarefa Não tem mais nada Essa tarefa aqui É created Essa aqui já é assign Né Vocês já sabem disso Beleza Aqui é a mesma coisa De sempre E aqui É aquela mesma coisa Mesmo trigger Né É o tipo de trigger Só que aqui tem 5 segundos Por quê? Porque eu quero Que além dele dormir 5 segundos aqui Esperar Que ele demore 5 segundos Pra ser ativado E eu quero Que ele demore aqui 5 segundos a mais Depois que ele foi ativado Então Ele vai esperar 5 minutos Pra ativação Que é essa parte aqui E depois que ele for ativado Ele vai executar Esse script aqui Que vai demorar 5 segundos Pra chamar o End Mission Pra mim Você pode até cronometar Aí pra ver Tá certo? Então vamos lá Aí eu vou salvar Ah, mas então Eu posso colocar Quantas missões eu quiser? Pode Quantas tarefas, né? Você pode colocar Agora lógico Vocês vão ter que ter Um pouco também de De Assim De bom senso Se fizerem, por exemplo Cada cenário Com 8 tarefas Que são tarefas muito difíceis Que demoram muito A fazer A O cara executar A vez de um lado A outro do mapa Vocês não colocarem Teleporte Não colocar isso Porque tem camarada Que não gosta de teleporte Tem camarada Que prefere Ah, só tem uma missão aqui E tem uma missão lá Em Asia Marina E tem outra missão Ele prefere ir andando Porque às vezes Você cria Naquele Naquele trajeto Entre um ponto e outro Você cria aventuras Pra aquela missão Cara Você cria uma tropa inimiga Chegando desconhecida Você cria De repente Uma tempestade O cara tem que parar Alguma coisa Porque tem gente Que gosta de assistir Tem gente Que gosta também De jogar E se divertir Pelo cenário Ele não quer só Fazer a ação Ele também Quer rodar o cenário Passear no cenário Tá certo? Existe muita Cara que gosta disso Então Eu Eu gosto de fazer Uma coisa mais equilibrada Eu dou teleporte Algumas coisas Se eu não falei Sobre teleporte ainda Eu faço até um vídeo Sobre teleporte É muito simples Aquele negócio De dar o spawn lá Acho que não gosto Das maletas Tem aquele vídeo lá Aquela maleta Eu fiz um teleporte Mas eu mostro a vocês Isso é Pô Vocês vão fazer Com os dois pés Nas costas E uma mão também Entendeu? Então é isso aí galera Vamos voltar O que a gente estava dizendo aqui Eu por exemplo Gosto de fazer Às vezes aquela missão E fazer Cara Você vai ter que pegar Um veículo e tal Até o teu lugar Você vai ter que ir caminhando Até tal lugar Para o cara Se sentir dentro do cenário É interessante Pelo menos eu gosto De jogar assim Muita gente como eu Gosto de jogar assim Tem gente que já prefere Só chegar na parte Que tem a A ação Então Para algumas coisas Quando a ação é muito perto Você faz de um lado para o outro Senão Você faz dessa forma aí Que fica mais realista também Bom Pelo menos eu acho Isso aí Agora opinião com vocês aí Cada um tem cada um Então galera Eu vou salvar aqui E nós vamos agora Para o Notepad++ Eu só quero mostrar a coisa a vocês Tá certo? Vamos lá Bem galera Então aqui na nossa área de trabalho Nós temos aqui o que? Nós temos aqui As pastas Nós abrimos aqui o documento Arma 3 A pasta missões Fica aqui dentro E nós temos aqui Teste 1 E teste 2 Que são as missões Que nós criamos Não tem nada especial aqui Você pode ver que o description mesmo Só tem o nome da missão Você vê Olha Tá Isso aqui Isso aqui É o nome O autor Você pode colocar aqui Será Eu Pronto Ou Vivo picture Você tem alguma figura Alguma figura Se você tiver Você coloca o caminho dela aí Texto Teste Vamos lá Assim Campanha Pronto Não é misterioso Isso aí Agora Todas as músicas As coisas que vocês Isso aqui é o exemplo Tá galera Isso aqui é o comece É o cabeçalho Do description XT Que vocês utilizam Logicamente você vai colocar Os sons Não tem Class sounds Aquele negócio lá De meio ambiente Rádio Tudo Foto Tudo que você tiver Colocado no description Você vai ter o arquivo Todo aqui pra baixo Aqui é só Eu botei esse daí Porque não tinha mais nada Mas posso botar O description aí Não há problema Tem que ter Se as missões tiverem Música Tiverem as coisas Tem que ter tudo lá Ou seja Entenda bem A estrutura da missão E a parte da missão Vão ter tudo Que as missões Que as tarefas Precisam Dentro daquele cenário Aquela missão Que você construiu Beleza Aqui no 2 Tá vendo aqui Você tem outro description Mesma coisa Praticamente Autor Aqui é bom Vou botar aqui Eu 2 Eu É eu Talvez Ouvi o pitch Se você tiver Beleza Se você não tiver Você bota aqui Teste Vou botar assim Campanha 2 Campanha 2 Beleza E aquilo tudo Que eu já lhe falei Que eu falei Que pode ser referente A esse arquivo Aqui também O anterior Você vê que não tem Mais nada aí Tá Mas se tivesse Depois da sua missão Estaria aí Muito bem Bem galera Voltei Tive que dar um pausazinho Rápido aí Olha só Aqui vocês estão vendo Que as pastas Estão aqui Dentro da estrutura De missões Só que vocês tem que criar Uma estrutura Em que elas Elas vão ficar dentro de que? Essa pasta aqui Tá vendo? Você deve ter notado No anterior Quando eu abri lá O outro O Tinha estava lá no editor Que quando eu fui abrir O teste 2 Você viu que tinha Uma estrutura lá dentro É isso? Tinha missões 2 Campanha Aí tinha as duas missões Lá dentro Teste 1 e teste 2 Dentro dessa pasta O que você vai fazer? Tá vendo aqui? Vamos criar isso De fora pra dentro Nós estamos nessa situação Aqui Tá vendo? O que nós vamos criar? Qual é a pasta Que nós vamos criar agora? Missões Você vai chegar aqui Tem que criar isso Tá galera? Missões Tá aí Aí você vai pegar Vai jogá-las aqui dentro E depois dessa pasta Missões O que é que você tem aqui? Campanha 2 Ou campanha Como você quiser Eu vou botar campanha 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 2 Porque depois Eu não confundi aqui Na hora de eu editar o vídeo Campanha 2 O que é que eu vou fazer? Vou jogar essa missão Dentro de campanha 2 E depois? Depois o que é que eu tenho aqui? MyTests2 Eu vou ter que criar uma pasta Vocês vão entender Por que eu estou criando isso MyTests Test2 Não é isso? É Chego aqui e jogo a campanha Aqui pra dentro Então agora vocês estão vendo Que existe uma estrutura Olha Aqui dentro E aqui dentro Dessas missões Vocês veem que tem Descriptions Coisa certinha Tudo que é referente A missão Que precisar de ir pra cada uma Dela Vou repetir outra vez Vai ter que estar aqui dentro Os áudios Os vídeos Que vocês colocaram As animações Tudo que está aqui dentro Inclusive todos os scripts Que vocês forem utilizar Dentro de cada cenário Dentro de cada missão Tá bom? Beleza Aí galera Vocês podem estar perguntando assim Mas peraí E agora? Vocês estão vendo aqui galera Que dentro da campanha Aqui eu tenho um description Tá? Esse description Deixa eu botar aqui O notepad Para as coisas Esse description Ele tá aqui fora Mas tá aqui dentro Também tudo faz Não há problema Deixa eu fechar aqui Para não dar muito B.O. Também aqui Vamos lá Aqui olha Esse é o description Este aqui é o description Da campanha Entenda bem? Ele não tem que ter Coisa de som Se você quiser botar Você pode até botar Mas eu falo assim Evite mexer com isso O que for da campanha O que for da missão Deixa dentro da pasta da missão Isso aqui galera Quanto menos coisa Você tiver Melhor Exceto se for voltado Para a campanha Especificamente Porque qualquer errinho aqui Vai inviabilizar A criação do P.B.O. Do seu cenário Beleza? Tá? Peraí que eu errei aqui Aí O que que isso quer dizer? Ele tem que ser montado Dentro dessa forma Claro Aqui você pode botar Quantas campanhas Você quiser aqui para baixo Não há problema Mas você não pode ficar Inventando histórias aqui Porque senão Não dá certo Tá? Isso aqui é a description Das Das Missões Ou seja Dos cenários Que vão criar a campanha Então vamos lá Criando esse descrito Qual é a class? Campaign Campanha Coloquei aqui MyTestCampaign2 DisableMP Ou seja Multiplayer Botei 1 Habilitar Se eu botasse 0 E habilitar As missões Para multiplayer Entenda bem Quando você cria Uma campanha Tanto faz Ela ser Singleplayer Como multiplayer Você vai criar Da mesma forma Agora Claro Você tem que ver O seguinte Algumas coisas Você vai ter que Na hora de colocar lá No seu servidor Você vai fazer a diferença Então por isso que eu falo Tem a diferença Essa e outra coisa Um cenário Singleplayer Ele vai ser Singleplayer Mesmo que você coloque Isso daqui No zero E tenta fazer Esse cenário Multiplayer Ele não vai ser Multiplayer Ele vai ser Singleplayer Dois cenários Singleplayer Não é por aí Tá galera Então Bom Então vamos lá Então Não é multiplayer Desabilitei São dois cenários Singleplayer Muito bem Qual é o nome do briefing? Campanha geral teste Ou seja A minha Esse é o nome Da minha campanha De todo aquele cenário Junto Esse é o nome geral Que eu vou dar Para tudo que estiver Reunido ali Naquele aqui O autor Vou colocar aqui Noises Né Para dizer que é nós Então Aí tem aqui Figura Se você tiver uma Para geral Né Porque cada cenário Tem a sua figura Quando você inicia Tem a sua introdução Tem a sua Cutscine Que nós chamamos Né Suas animações Agora isso aqui É a figura principal Da campanha Você pode botar um tanque Aqui e botar Para cada cenário Daquele que você colocar lá Você colocar Sei lá Um soldado Um avião Mas esse aqui é o geral Então o primeiro Que vai aparecer Vai ser esse tanque Que você colocou no geral Ou seja Que você colocou Overview text Overview Né Overview text O texto que você vai ler ali Vamos colocar aqui Campanha 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 Geral Botar aqui Geral Extract Pronto Tá aí Beleza Aí vocês vão vir aqui Vocês vão ler o que? Qual é a first battle? Isso aqui Não mude isso aqui Tá galera Desde o jeito que tá aí Missions Ou seja Missões Vocês vão notar Olha a pasta Né Missões Não essa pasta aqui Mas essa aqui dentro Missões Ela porque Ela vai entender Que aquelas coisas lá Lá dentro Também são as missões Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Também não se perderem Default template From which mission Inherit Ou seja O que quer dizer Qual o template Tá Default Default é o principal Que já vem Que a missão Vai herdar Então você vai colocar Mission default Isso aqui tem que ser aqui Não mude isso daqui Aí você vai colocar Live zoom Menos zoom E aí você vai colocar Você lembra daquele Quando eu mostrei Vocês no trigger lá Que vocês tinham As formas do trigger Perdeu End 1 End 2 End 3 Então você vai colocar Isso daqui Pra dar Ou seja Dar Énfase Aquilo que você disse lá Ou seja Opções Pra ele escolher Pra você aqui Qual o final Que você quer Eu escolhi O end 1 Então ele vai escolher Esse daqui Aí vem Esse aqui Foi a primeira coisa Que eu falei Pra ele Deixa eu até ampliar Aqui cara Porque esse troço Aqui é chato Viu Tem lá Vocês baixam Um texto lá Tá galera Lá na própria Parte do arma Lá Depois vou mostrar Vocês aí Aí vocês vão colocando Mais ou menos Dentro dessa ordem Aí vocês tem aqui Tudo que tem Essas duas barras aqui Galera Não conta não Tá Isso aqui por exemplo É só pra leitura O O O O O engenheiro do arma Aqui O controle Ele não vai ler O que tá aqui Ele não vai executar Isso aqui Porque tem essas duas barras aqui Então se eu tirar Essas duas barras Aí vai dar Vai dar problema Então o que acontece Classe Missões Nome First one Olha eu vou botar aqui Pode mostrar aqui Primeira Não é Sem problema Primeira Catecine Você tem alguma animação Pra colocar? Tá Se você tiver Bem Se você tiver Não E ele tá dizendo aqui Que essa catecine Não vai aparecer Na lista de missões Primeira First mission Teste 1 Tá vendo aqui Teste 1 Não é isso Teste 1 É Por que que é o teste 1 Não tá na pasta aqui O teste 1 Não tá aqui Então é o teste 1 Tá na pasta Teste 1 É isso Aí vamos lá O capítulo Como é que você vai terminar Os capítulos Aqui você informou Pra máquina Tudo que tá disponível Aqui você vai dizer Pra máquina O que tá disponível Que você vai usar lá Naquele que eu escrevi Sabe quando eu escrevi Lá no texto Do ativação Do trigger Então Ele vai escolher Essa daqui Aí vem Qual é a primeira missão Na lista Classe teste 1 Por que Classe teste 1 Não é a primeira missão Não é o teste 1 Estratis Então Ele vai entender Que o classe Tem que declarar Aqui no description Tá galera Então ele vai procurar Aqui na hora Que ele foi Teste 1 É Teste 1 Ah Então ele fala Que a mission default Ou seja Principal Seria a default Que ele vai iniciar Vai ser o teste 1 E qual o template Que ele vai usar O template Teste 1 Estratis Que é isso aqui Ele vai usar Essa pasta aqui Não é isso Vai usar o que tá aqui Dentro dessa missão Tudo que tá dando Essa pasta aqui Não é isso É isso Então Tá aqui Teste Estratis Beleza Aí você vem aqui Tá vendo aqui Mission File Seria o arquivo da missão Isso aqui é praticamente Galera Eu queria que eu peguei Cheguei e copiei E depois foi só Ajustando as variáveis As variáveis São tudo aquilo Que você vai mudar Por sua conta Porque Você quer que seja diferente Mas tem coisas aqui Que você não vai mudar Entendeu Arquivos da missão aqui Ele tá até dizendo a vocês Onde vocês devem deixar They must always be located Mission Folder Ou seja Eles estão sempre localizados Na pasta missões Dentro de campanhas Ou a estrutura Que nós queremos aqui Eles estão o que Onde é que tá o template Aqui O template Da missão Deste Test Estratis Ele está onde Dentro de campanha Na pasta missões Não é isso? Olha lá Pasta missões Tem os dois Que tá dentro da pasta Campanha Foi o que ele falou Aqui Não é isso? Olha lá Deve estar localizado Dentro da pasta Dentro de missões Dentro de campanhas Campanha dois Ah isso aqui você pode mudar Campanha dois Campanha três Missões Tá localizado lá Tá certo? É sempre nessa ordem Se não ele não lê não Qual é o final que eu quero? O final um Mas o que vai acontecer Depois do final um? Eu quero que ele inicie A missão dois O cenário dois Que é o teste dois Não é isso? Que o teste dois Inicia lá Então E aí ou seja Mas eles vão usar As classes definidas Nas missões Tá? Por episódio Pra você poder se mover Se você deixar em branco Aqui ó Se você deixar em branco Você termina a campanha Tá vendo aqui? É blank answer the campaign Então olha só Aí ele já vai me jogar Pra segunda missão Então Isso aqui não é lido Qual é a classe? Missão dois Mission default É O teste dois Não existe Não existe Não Então é essa daí Qual o template? Template é teste Trate dois Mas o que ele me avisou? Blank ends the campaign Se eu deixar em branco Isso daqui Não vai terminar a campanha Vai Então a campanha terminou Deixei em branco Tá aí Terminou a campanha Ele mesmo vai terminar A campanha pra mim Claro Aí você depois pode Já vai pra outro lugar Terminou a campanha pra mim Tranquilo? Vamos testar isso? Vamos Vamos salvar isso daqui E vamos colocar ele na pasta Tá certo galera? Vamos fechar aqui Fechar aqui o Notepad++ Esse description aqui Na pasta Agora nós temos que fazer o que? É colocar esse campaign Dentro da nossa pasta aqui Não é isso? É Qual foi o que eu usei? Eu usei foi esse Ou foi o outro? Acho que foi o de fora Pera aí Acho que foi esse daqui Deixa eu abrir aqui No meu lugar pra vocês Pra ter certeza Esse não Deixa eu ver aqui Exatamente Tá aqui Nós Foi exatamente isso que eu usei Muito bem Então agora aqui Eu já terminei Certo? Agora galera Nós vamos ver o seguinte Tá? Nós vamos chegar aqui E nós vamos ver o seguinte Já tem pronto aqui Vou fechar esses outros caras aqui Olha Pra não ficar porrinhando a gente aqui Aí Pra ficar uma tela só Senão fica um pouco confuso Tá aí Campanhas Dentro de documentos Missões Eu tenho aqui Teste 2 Campanhas Missões Testes trates Com tudo que a missão possa precisar Que tiver aí dentro Aí pessoal Quero mostrar a vocês agora As ferramentas que a gente usa aqui É Pra Fazer isso daí Tá? Existe aqui Tá Tá galera Tive que dar outra pausazinha aqui Mas vamos lá Onde é que eu tava Ah sim Olha só Agora galera Já colocamos aqui o arquivo Já Descrito Então olha só Agora nós temos que fazer Montar isso aqui Dentro de um arquivo PBO Antes que eu peguei A tinta da outra pausa aí É Já contava Já coloquei o arquivo Descrito aqui Já Beleza Então tá beleza Tá Só que vocês tem dois arquivos ali Pra você transformar Cada missão daquela PBO é fácil Mas como é que você vai unir Aquelas duas missões Você não pode pegar dois PBOs Daquelas missões que você fez lá E utilizar aquilo Pra fazer a campanha Você vai ter que pegar as duas missões aqui Olha Tá E do jeito que ela tá aqui Em formato de editor Pra você transformar isso em campanha Como é que você vai fazer isso Muito bem Você tem as ferramentas aqui Do Miqueiros Tá Não são ferramentas gratuitas Embora tem algumas que são pagas Tá Mas pra usar isso daí Pra fazer isso aqui Ela é gratuita Então olha só Existe também Existe uma outra Também Que é o Kigeris Tools Kigeris Mas ele parou de fazer ela Mais pro Arma 2 Tá Funcionava algumas coisas Pro Arma 3 Não sei se funciona ainda Entendeu Eu tenho usado mais A ferramenta do Miqueiros Entendeu Então olha só Você vai ter que instalar Esse aqui já tá instalado Principalmente esses quatro aqui Existem outras Mas você vai ter que ter O PBO Project Que é esse daqui Que faz um ícone na tela Bem galera Deixa eu voltar aqui Que tava complicado aqui Olha só Tinha que dar pausa toda hora E resolvi dar uma parada Olha só Então voltando aqui O arquivo PBO é esse aqui Que eu instalei Que é o PBO Project Só você clicar e instalar É do Miqueiros Já falei a vocês Existiu o Kigeris Tools também Mas é do Miqueiros Então Esse aí é o PBO Esse aqui Que tem esse projeto aqui Esse arquivo aqui Que você clica pra se instalar Que tem aqui Esse ícone na tela E você vai precisar Desses outros três arquivos aqui Tá certo Esse aqui precisa Às vezes Conforme você for fazer Você vai precisar De realmente reiniciar o sistema Pra ele poder ser executado Conforme você for fazer Não há necessidade Pra você usar com ele aqui Eu já usei algumas vezes Não precisou Entendeu Eu não reiniciei o sistema aqui agora Instalei ele Não reiniciei Vamos ver Se ele der pau A gente volta É porque eu tô rodando Um negócio aqui Que se eu Vocês não tão vendo Mas que tá aqui embaixo Na tela Que se eu for reiniciar agora Que eu vou perder meu trabalho lá Então vamos ver se dá Mas eu já fiz algumas vezes Sem reiniciar E já deu Não der PBO Ou seja Você reconverter De PBO pra outro formato Mas pra usar aqui no PBO Project Já fiz Não deu nada Vamos ver Se der certo Tranquilo Se der alguma coisa errada Aí vocês fazem Vocês reiniciem o sistema De vocês aí Tranquilo galera Então vamos lá Olha só O que que eu vou fazer Eu vou clicar aqui E vou abrir o jogo Aqui abriu o jogo Não abriu A ferramenta dele Tá Primeira coisa Que ele vai pedir a vocês Pera aí Só um instante Deixa eu reduzir aqui Cadê O que ele vai pedir a vocês Onde é que vocês Qual é o modo Folder output Ou seja Onde é que você quer Eu não sei se tem Esse 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 programinha Em português Não tem a menor ideia Se tiver Beleza Não tem Eu acho que não existe Você baixa lá na página dele Isso aqui é gratuito Eu posso mostrar a página dele Também pra vocês Isso é gratuito Esse daqui Mas tem coisa paga lá também Tá galera Se quiser uma coisa assim Muito mais grandiosa Uma coisa assim Mais profissional De fato Vocês vão ter que pagar por ele Tem uma quantidade lá Não lembro agora qual o valor Porque eu já tenho Isso aqui já instalado Alguns dias já Que eu uso o baixo Depois que eu instalo Bem galera Isso aqui é a página Do Mikeiro Tools Tá Aqui vocês estão vendo Aqui ó E ele tem Tanto a ferramenta Paga Como não paga Aqui tá vendo Gostaria de ver As ferramentas pagas Isso aqui é o que eu te falo São coisas assim Pra realmente Uma coisa melhor Isso aqui é só Um cenáriozinho Single player Né Algumas coisas assim Algumas ferramentas Você tem que pagar Aí você tem a página dele Você pode ler A respeito das ferramentas Pra que elas servem O que elas fazem Cada uma Não vou entrar em detalhes Delas aqui Você tem que ver Clica aqui em downloads Vai te dizer Free downloads São as ferramentas Que você tem Que disponibilizou Que disponibilizou Pra você De forma gratuita Por exemplo Tá aqui ó De OGG Só pra clicar aqui em downloads De PBO Tá vendo De PBO Isso aqui é pra Linux Tá galera Isso aqui é pra Windows É E Lightness Você tem aqui o extract PBO Isso aqui é pra você extrair O PBO De algum jogo Que você já tem Eu as vezes uso também O PBO Manager Tá Eu mostro a vocês Quando a gente for falar Realmente De PBO O Make PBO Que eu mostrei pra vocês lá Como que a gente instala Entendeu O PBO Project É o que nós vamos usar agora Então tá tudo aqui Na página dele Tá galera Essa aqui são as ferramentas Gratuitas Você não Você vai pra um cenário Talvez em torno de uns 200 reais Não sei Mas pra que o cara Profissional quiser usar Isso aí você paga a licença anual Entendeu Se você usa muito E é um profissional Também Acho que compensa Você fazer É uma pessoa com muita experiência Entendeu Se tiver alguma dúvida Pode perguntar ele Nos fóruns dele Isso Coisa toda Entendeu Tem acho mais de 10 anos Que ele faz ferramentas Pra comunidade do Arma Beleza então Vamos voltar ao que a gente Estava fazendo Mas vamos lá O que a gente estava falando Vamos olhar pro fundo Onde é que ele vai Criar esse PBO Eu quero que ele crie Esse PBO Aqui Por enquanto Eu quero que ele seja aqui Entendeu Vamos colocar missão Eu quero que seja aqui Vou mostrar pra vocês Onde é que coloca Deixa eu ver Cadê aqui A área de trabalho Missão Beleza Qual é a página Que você vai querer O source Ou seja A origem A origem é essa aqui Não é aqui Teste 2 Tranquilo Beleza Então vamos aqui Serap Ele vai entrar aqui Ele vai dizer onde vai Os arquivos Entendeu O Gret falso De modo missão Tá Você já vê que já chegou Já viu que já Recorreceu a pasta Também Tá E Vocês precisam mexer Muita coisa Então vamos entrar Melhor Nessa Nessa Alguns assuntos Igual a esse aqui Esse aqui Com mais vagar Daqui a um tempinho O editor de texto O editor de texto É o notepad E vocês vão ver Aqui É só clicar Ok Caso vocês não tenham mais nada A fazer Aqui O engine Aqui é do Arma 13 Porque vocês também tem Dez E tem Outras coisas também Xbox As coisas todas Então Por isso que tem Essas diferenças aqui Entendeu Ou seja Alertas De erros Eles vão apresentar Na tela Se eu colocar Uma coisa aqui Entendeu Apresentar na tela Eu vou fazer Uma coisa Vocês aqui Tá E vocês vão ver Que qualquer coisinha Aqui Erra isso Quer ver uma coisa Olha só Eu vou pegar Esse cara Esse aqui É o da campanha Tá Esse aqui É o mais chato Eu falo pra vocês Qualquer coisinha Eu vou tirar Isso aqui Isso aqui Quer ver uma coisa Vou dar ok Aqui Vamos lá Ele disse que falhou O PBO Por que falhou O PBO Porque simplesmente Eu tirei aquilo lá O bom aqui galera É o seguinte A hora que você Deu o crunch Ele vai parar Justamente na linha Que teve o erro Aí se você quiser descobrir Se tem outro erro Você vai ter que dar Outro crunch E poder acertar Aquela linha É assim My task Campaign description Existe lá em 7 Linha 7 Vamos abrir aqui Primeiro linha 7 Foi o que nós erramos aqui Tá certo Beleza Acertamos Qual a outra linha Que ele disse Que tinha erro Bom Por enquanto Ele ficou na linha 7 Não é isso Linha 7 Tá Vamos ver Vamos ver de novo Salvei Salvei Tá ok Vamos dar o crunch Ele disse que agora Na linha 35 Tá vendo O que eu vou ter Aqui 35 Tá vendo aqui Outro negócio Que eu esqueci Vamos ver se tem mais erro Pelo menos Ele avisa o erro Quando der tudo certo Ele vai avisar você O que foi que foi feito aqui Cadê Linha 35 Espero que você me cola Cadê Qualquer coisinha Que você altera aqui Aqui Tá faltando uma Ponte vírgula Vamos tentar de novo Vamos lá Pronto Conseguimos Tá vendo Então o que eu falo Qualquer bobeirinha Que você Essa música Não foi eu que coloquei Não tá galera Essa música já vem neles Tá certo Então o que eu quero dizer A você Isso Qualquer coisinha Que você erra lá Dá problema Então Fizemos o PBO Fizemos Usando Aqui a ferramenta Do Mikeiros Mas eu vou até Entrar aqui de novo Mostrar uma coisa A vocês aqui Deixa eu ver aqui Não, deixa Eu vou mostrar lá Em outro lugar Tá vendo aqui Que tem SP E MP Porque tem Diferença de missões De single player Pra multiplayer Eu deixei em single player Porque eu tô fazendo o que? Missões de single player Tá certo? Então beleza Aí galera Tá aqui ó Meu PBO Tá aqui em campanhas PBO O que que isso O que é O que é Essa pasta campanhas Eu vou mostrar A vocês agora Quando você entra aqui Na pasta C Quer ver ó Files Steam Tá vendo aqui Steam apps Command Arma 3 Vocês tem aqui Eu não criei Dois arquivos lá Eu criei Dois arquivos lá Não foi? Missões Olha lá Teste 1 e teste 2 Aqui é claro Que eu mostrei a vocês lá Isso aqui são os PBOs Isso aqui é pra multiplayer Tá? Não tem nada aqui Só que vocês tem que ver O seguinte galera Eu criei campanhas Eu tenho que criar Uma pasta aqui Campanhas Tá? Campanhas Aqui ó Porque senão O Arma não vai ler não Então essa missão Que já veio Como campanhas Para poder o que? Abrigar Essa Criar essa pasta Pra mim aqui ó O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que transferir Esse arquivo Pra cá Olha Pra ele poder ser reconhecido Pelo Arma Tá certo? Senão o Arma Não vai reconhecer Dentro dessa estrutura Aqui Tá certo? Vamos fechar aqui E agora Nós como fizemos Nossa conta Vamos entrar lá No Editor do Arma Pra ver a gente ver O que está acontecendo Muito bem galera Aqui Estamos agora Aqui na página inicial Onde você escolhe o editor Essas coisas do Arma Eu quero mostrar as coisas A vocês aqui Cadê? Aqui ó Primeiro eu vou entrar aqui E vou mostrar a vocês Os dois cenários Tá vendo aqui ó Aqueles que eu criei lá Que eu salvei vocês lá Em PBO Que estão na pasta Missões Eles estão aqui E aqui São os campanhas Cadê os campanhas? É porque é o seguinte Eu não reiniciei o Arma Deixei ele parado Pra você fazer que ele entenda Isso daí Você vai ter que ele leia Aquela pasta lá Porque ele já estava Ele já estava acordado Já estava funcionando Então ele não leu Aquelas pastas que eu coloquei lá Então ele vai ter que reconhecer Aquela pasta Vai ter que reiniciar o Arma Vou sair daqui Vou dar um pausa Vou reiniciar o Arma E vocês vão ver que vai dar certo Bem galera Então estamos de volta aqui Já reiniciei o Arma E estou aqui na página inicial dele Vou mostrar a página inicial Onde você escolhe O editor E agora eu vou clicar aqui Vou citar em campanha E vocês vão ver Que a campanha teste geral Tá ali ó Mas cadê o teste 2? O teste 2 não está aqui Porque eu não completei o teste 1 Vamos tentar? Vamos hein Olha lá Eu vou entrar Bahia eu Não botei nome nessa missão aí Tá vendo? Vou pegar a maleta Vou entrar aqui ó Tá aí Tá certo? Eu vou pegar a primeira maleta Ele vai me mandar lá Pra outra missão Tá vendo? Destruir a caixa de munição Pronto Missão completa e continue Já vou pra outra missão Ah mas tem como fazer uma animação Pra ter transição Como diz tem É mais complicado Mas tem Tá vendo? Já estou na missão 2 Teste 2 Tá vendo aqui? Olha lá Teste as tarefas Matar inimigo Chegar aqui ó Tá Foi mal meu chapa? Destruir caixa de munição Ó Vocês lembram aqui galera Que eu coloquei 5 segundos pro trigger Ativar E mais Acho que foi 4 segundos Pro trigger Pra ele dar o fim da missão Claro Aí vocês vão criar um fim de missão bonito Uma coisa toda assim Não é isso? Apareceu o rim Ativar pra outra missão Terminando a campanha Tá vendo? Terminando a campanha Você pode botar em português Em sei lá Em chinês Tá aí Continua Acabei a missão Tá certo? Agora as duas vão aparecer na tela Porque como eu terminei uma Já tem as duas Tá certo galera? Entenderam como é que foi da parada? Não foi tão difícil né? Pois é Simplesmente simples assim Só não fazer Muita coisa naquele Descrição Assistei Das campanhas Porque aquilo ali é chato Eu provei pra vocês Que qualquer vírgulazinha Qualquer coisa ali Trava A criação da missão de vocês Tranquilo? Beleza então Até o próximo